Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados, produtos acabados, vou-vos mostrar os meus produtos acabados, os produtos que eu acabei e tenho estado a pôr sempre dentro de um saco, por acaso é sempre o mesmo, já vai há 2 ou 3 vídeos que é sempre este saco da H&M, mas pronto, tem sido sempre o mesmo, basicamente é um saco cheio das coisas que eu acabei, cheguei até ao fim e vocês têm gostado de ver estes tipos de vídeos porque eu assim dou uma review mais concreta do produto, excepto os que eu já falei várias vezes, mas pronto, hoje vamos ver os produtos que eu terminei nos últimos meses, por isso vamos começar. Ora bem, não seria um produto terminados da Rita se a Rita não tivesse várias cupcake masks da Lush, eu e a Lush é uma relação de muito amor, tenho 3 cupcakes acabadas, é a minha máscara favorita da Lush by the way, é ótimo a papel oleosa, já falei várias vezes na máscara, mas vou levar não só aquelas 3 com estas 2 de Angels on Bare Skin para eu trocar por uma máscara fresca. A Angels on Bare Skin é um cleanser que eu já falei também várias vezes aqui no canal, que é ótimo para pelas oleosas, eu adorava, continuo a adorar, mas agora, entretanto, estou a usar outro que já falei também que é o Cold Face, que ainda gosto mais, mas o Angels on Bare Skin é ótimo também, é um dos meus favoritos, portanto, vou trocar estes 5 potes por uma máscara, mas para variar, são dos produtos que eu mais gosto da Lush, sinceramente. Depois tenho uma Garnier água micelar com óleo, é aquela bifásica que eu falei nos meus favoritos de Junho, se não estou em erro, vou linkar em cima, Junho já foi há séculos, mas pronto. Esta água micelar da Garnier, a bifásica, é, para mim, na minha opinião, a melhor água micelar para remover maquilhagem à prova de água, portanto, bifásica que há no mercado a um preço barato. É mesmo muito boa, não irrita os olhos, é suave e eu não sinto que deixe a pele oleosa. É ótimo, já tenho outra, já estou a usar de novo. Claro que também não seria um produtos terminados da Rita, sem shampoo seco. E na verdade, estão-me a faltar aqui latas, porque eu tenho a certeza que acabei mais latas do que isto de shampoo seco. Simplesmente devo tê-las deitado fora e não me lembro. Mas pronto, temos aqui duas da Batiste Dry Shampoo, estas são as duas as coloridas, portanto, o shampoo que tem cor, não é daquele shampoo seco que deixa logo o cabelo branco. Estes têm uma corzinha, ou seja, se é para deixar o cabelo com resíduo, é para deixar com resíduo da cor do cabelo. Estes são os Dark Brown, portanto, castanho escuro. Agora tenho que estar a usar sem cor, mas estes são as minhas favoritas. O castanho claro também é ótimo. Ok, também não seria, mais uma vez, por acaso, estes favoritos. Se calhar não os devia ter feito, é tudo produtos muito previsíveis. Estes, acho que é tudo produtos que eu já falei antes, mas pronto. Anyways, também não seriam produtos terminados. Da Rita, sem manteigas corporais da Body Shop. Tenho três. E por acaso, eu ando muito a calminha das manteigas corporais da Body Shop, let me tell you. Eu costumo usar muito mais do que isto. Já não faço um produto terminado há alguns meses, portanto, já deveria ter mais do que estas. Tenho uma, eu adoro as manteigas corporais da Body Shop, são as manteigas corporais que eu mais gosto de todas. Tenho uma de chocolate, tenho uma de morango e uma de frambuesa. Neste momento, estou também a acabar uma de mirtilos, que ainda tem um bocadinho, mas ainda estou a acabar. Pronto. Essa há de aparecer num próximo produtos terminados. As manteigas corporais da Body Shop são as melhores, as melhores que há para a pele do corpo seca. Fica mesmo, a pele do corpo fica mesmo hidratada durante 24 horas na boa. Eu no dia seguinte ainda acordo com a sensação de pele hidratada, o que é ótimo. São um bocadinho caras, mas de vez em quando, no verão e no inverno, quando há os saldos, eles às vezes põem a metade do preço e, portanto, nessa altura é a altura do ataque. Ok, moving on. Tenho um Tea Tree Toner da Body Shop, que foi o meu tónico... é o meu tónico favorito de todos. Eu neste momento estou a usar outro tónico, que falei no meu haul de compras, mas este tónico é o meu tónico de árvore do chá, fantástico, baratinho, favorito. É o melhor de sempre, já usei várias vezes e, dependendo do que eu acho agora do tónico que eu estou a experimentar, depois logo verei se volto a comprar ou não, porque este é de confiança sempre. Ok, depois tenho também, ainda em tratamento, algo super previsível, visto que eu comprei cremes novos, mas quem viu o haul, viu que o meu creme de noite e o meu creme de dia acabaram, portanto... Origins Night Amines, Hypothesis Night Amines, este é o Oil Free, é o meu creme de noite favorito. Oil Free, para não deixar a pele oleosa, muito, muito bom e este é o de dia. Eu estou a deixar tudo cair hoje, é impressionante. Este é o de dia, que é também da Origins, que é o Zero Oil, que é uma loção hidratante, oil free. Muito, muito boa, também já tenho. Outro, depois tenho a minha Mini Glam Glow, que é a Thirsty Mud, é azul, é hidratante. Eu às vezes compro a grande, como é óbvio, mas tinha esta pequenina que me deram e, portanto, acabei. Eu gostava de mostrar porque eu adoro a máscara e raramente aparece aqui no canal porque eu uso pouco esta azul. Quem usa mais é a minha, mas a gente vai dividindo. Mas esta é muito, muito boa. Por acaso, ainda não comprámos de novo, mas acredito que ela vai querer, ainda por cima agora, como está a chegar o inverno e o outono, acredito que ela vai querer investir. É uma máscara muito, muito boa. É uma máscara muito, muito cara também, mas... Quem tem a pele bastante seca e desidratada, eu sinto que é um preço que vale a pena. É por um bem maior, eu diria. No meu caso, not really, mas, a sério, numa pele muito seca, nota-se mesmo a diferença instantaneamente. A pele está seca e desidratada e depois da máscara nota-se mesmo, eu não estou a gozar, nota-se mesmo a diferença. É uma máscara poderosíssima a hidratar a pele. Repõe tudo o que falta na pele, mesmo as peles mais desidratadas e sensíveis. Portanto, é uma máscara que eu aconselho vivamente a peles secas e desidratadas. As peles oleosas, só em zonas mais secas, porque é mesmo muito rica. Eu só uso de vez em quando e é nas zonas mais secas, depois de fazer uma máscara purificante. Portanto, para balancear um bocado as coisas. Não faço aquela sozinha, senão... O resto é make-up. Antes da make-up, tenho aqui vernizes. Tenho um Seshvit Dry Fast Top Coat. É a minha top coat favorita de todas. É aquela top coat que nós aplicamos nas unhas quando elas ainda não estão secas e elas ficam brilhantes, com efeito gel durante imenso tempo, não lascam e secam logo. É mesmo para secar rápido. Este não está acabada, ainda tem um bocado, mas como eu disse, eu no haul já disse que comprei o Seshvit, um novo. E realmente ele chega a um ponto em que fica tão espesso, tão espesso, tão espesso, que não dá para utilizar. Ele ainda tem um bocado, mas está muito espesso e não tem utilidade. Eu já não o consigo utilizar assim. Ele começa a fazer fios por todo o lado. As unhas ficam com grumos. Chega a um ponto em que é inutilizável, mas pronto, de qualquer das maneiras não se desperdiça muito. Mas chega a um ponto em que ele fica assim. Não sei se está a dar para perceber, mas fios everywhere. Tipo assim, exato, pronto. Acho que agora deu para perceber. Fica mesmo espesso e inutilizável. E tenho também uma Quick Dry and High Shine da Catrice. Esta é supostamente ao mesmo género que aquela da Seshvit. É para High Shine, portanto para deixar com muito banhido, top coat, e para secar rápido. Portanto, Quick Dry é o mesmo género, mas muito mais fraca. Não, esta eu não volto a comprar porque a Seshvit dá-lhe um denda bailinho. Ok, por fim tenho um rímel, que é o The Essence Multi Action Waterproof, que eu achei muito, 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 muito fraco. Não dá volume, não dá alongamento, não dá nada. Secou muito rápido, quase não o usei. Portanto, eu este não aconselho, apesar de ser barato. Depois tenho um Essence Lash and Brow Gel Mascara, que é este. E este aconselho. É super barato, acho que não anda em mais do que 2€. É transparente. Nas pestanas não faz nada, mas nas sobrancelhas é bom. Depois de aplicar o lápis, penteá-las e elas ficam fixas e não têm extra cobertura, porque é transparente. Depois tenho a caneta e de iluminadora da Mary Kay. Esta é a Facial Highlighting Pen. Estou com tantas dificuldades em falar hoje, oh meu Deus. Esta é a Facial Highlighting Pen. E eu gostei, aliás, acabei com a Alice, não tinha desistido de usar. Eu gostei. Simplesmente acho que, para quem tem alguma olheira, ela não tem quase cobertura. Portanto, ela é mesmo uma daquelas típicas canetas... Faz lembrar um bocado o Tuchec lá, da Yves Saint Laurent, que sou da mesma opinião. Não tem cobertura nenhuma. Isto, se for para uma pessoa como eu, que é só para iluminar mesmo, isto é aquelas típicas canetas... Ainda tem um bocadinho de nada, um bocadinho de nada. Mas pronto, tem aquelas típicas canetas com pincel e depois sai o produto. Mas como está a dar para ver, espero eu, tem muito pouca cobertura. É mesmo só iluminador, mas o produto já está um bocado seco, portanto eu não vou insistir mais. Mas pronto, ela tem muito pouca cobertura, é super iluminadora, isso sim, sem dúvida. E a Mary Kay não é uma marca cara, portanto é uma boa caneta, eu gostei de a usar. Lá está, uma pessoa que tem um bocadinho mais a olhar, se quiserem nem mesmo usar a caneta, convém primeiro usar alguma coisa com um bocadinho mais cobertura por baixo e depois a caneta só nos pontos para iluminar. Por fim, tenho o meu eyeliner favorito de todos, que é o Kat Von D Tattoo Liner no Tone Trooper. Este é um dos pequeninos, foi o primeiro e único que eu tive. Claro que já mandei vídeo grande, deve chegar esta semana, se não estou em erro. Mas este pequenino eu recebi num peguezinho, portanto tinha a máscara que era horrível. Ela, por acaso, eu acho que mandei mesmo a máscara fora. A máscara era... como é que ela se chama? Tipo, Tattoo... bem, era um tubo todo preto com uns floreados vermelhos e depois a máscara tinha uma escova em espiral e um bolbo no fim da mão, acho que a máscara era horrível. Era a Immortal, acho que era a Immortal Lash. A máscara era horrível, portanto o kit era a máscara full size e o eyeliner em pequenino. E este eyeliner eu tive-o durante um ano até ele secar, portanto ele agora... Ele não secou porque esta ponta não seca, ele simplesmente já não tem a produto. Este tamanho, pequenino, durou-me um ano e eu vou utilizar constantemente porque é um eyeliner favorito de todos. Eu já falei dele várias vezes. Portanto, agora que vem o grande, apesar do eyeliner ser um bocado caro e é, eu mandei vídeo Rose's Beauty Store, que eles lá têm Kat Von D, apesar do eyeliner ser um bocado caro, ele dura muito tempo, porque se este pequenino me durou um ano, eu imagino o grande. Estes foram os meus produtos terminados. Eu acho que hoje falei um bocado a correr, estou um bocado elétrica e estes produtos terminados foi super rápido. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.